Olha Turminha, rentando, e quando renta, aqui no sertão do Pejuá, assim, Pejuá, carregado. Não é branco, não é branco. Turminha, segue a página. Fala região que você nos assiste aqui na página, blog do Ivan Vaqueira, aqui no canal no YouTube, Repórter Pernaíba e Ivan Vaqueira. É importante o seu comentário, o seu like, fala região que nos acompanha. Estou aqui, não sei se bem te vi ainda, mas na divisa, para cá é bem te vi, mas para cá já é cito brejo, ali já é a casa do seu Benedito, começo do calçamento. Aqui é as casas que pertenceu à Dona Maria de Schickfell, que hoje pertence à Dijama, seu neto, Dijama Pedro de Alonso. Aqui é uma missa antiga, do passado, serve esse vinho de galinheiro para o Espinto Novo. E aqui, está saindo aqui para baixo, está lá no antigo terreno de Rosinha, os proprietários, ali embaixo morava minha avó, Maria Dura, ali o Lajeiro, que pertencia à Maria Dura, do outro lado pertencia um pouco à Rosinha. E é isso aí, galera. Vamos seguindo, né, o canal, levando notícias para vocês, informações, conteúdos. E aí, turminha, tudo bom, Branco e o Dijama, e aqui, gente, é o pé de Juá, Juázeiro. Juázeiro, isso é o ar-condicionado do Nordeste, pode estar o calor que tiver. Quando você chega de baixo, você senta aquele ar fresco, aquele ar gelado do Nordeste. E ele é importante para a Catinca, viu, para o semiado nordestino, para a biodiversidade. Sabe por quê? Ele resiste à seca e estiais fortes. Juázeiro desse, ele sobrevive há muitos anos de seca. Ele sobrevive há muito tempo, sem chuva na perna. É ele, o ombuzeiro. Pé de Imbu é outro gigante, que resiste a tempo difícil do semiado nordestino. Aí, ele produz a flor no tempo difícil, para as abelhas, o alimento. O bote come muito. Aí. O bote faz a festa aqui de baixo. Turma, um abraço para você que acompanha. Para você que não segue a página, começa a seguir a página, dá essa força para a gente aí. Para a gente seguir, conseguir os mil seguidores rápido aqui na página. E ali, pessoal, o Pé de Imbu. Eita, centenário. Isso é antigo. Aqui é uma antiga estrada. Hoje, só autorizada para o Dijal. Mas no passado, as pessoas iam para o Sintuantas, o Manassoare. Que vinha do brejo, passava aqui de frente da casa de Dona Maria Chico Félio, aqui, ó. E desci aqui, ó. Passei muitas vezes aqui, mas se não tem média. Desce nas porteiras, ele na burra. Desci lá para o Sintuantas. E aqui é um Pé de Imbu centenário. Aqui tem história, né? Desse leite que aqui morou, João Barreiro. Brinquei muito do Toca. Contra o moleque. Aqui. Passando de uma gaia para a outra aqui dentro, ó. Conta as histórias, né? A gente, como criança, a gente pulava igual macaco. De um lado para o outro. Eles iam os macaquinhos do sertão. A gente saía pulando, nem mais brigando. Mas a gente não estava nem aí. A gente corria mesmo. Elas crianças sadias, naquele tempo, a gente pulava dentro de lama. Tomava bem dentro de rio. E a gente era imune a tantas bactérias, né? Mas hoje as crianças só podem botar o pé no chão, porque as mães já metem o grito. Dá uma pisa. Mas a criança tem que pisar na terra. Tem que pisar na areia. Pisar na lama, gente. Para já ficar com o corpo imune. As bactérias que o homem tem produzido. Com tanto agrotóxico, com tanto veneno, né? A criança tem que chupar frutas nativas do Nordeste. O imbu. Manga sem produtos tóxicos, né? Melancia que a gente planta, aí sim. É um alimento de qualidade. Então, me criei dessa maneira, graças a Deus. Não tive problema de doenças. Pegava uma gripinha, tomava um chá de casca de jatobá. De arruda. Capim santo. Cedeira. Já estava bom de novo. E aí saia a nossa corrida no dia a dia. Turma, um abraço. Muito obrigado a todos. Aos patrocinadores que nos ajudam. O secretário Tiago Arruda, que tem dado essa força a esse canal. Cícero Batista, vereador. Vereador Alex Mendes. Está em área. Os governos nos ajudaram. O governo municipal de Afogados. Está em Azeira também. Que investe nas nossas redes sociais em divulgar as informações do município. E quem quiser divulgar o seu trabalho, é uma parceria com a gente. A gente tem preços, tá? Para a gente trabalhar a sua empresa, o seu negócio e o seu evento. Um abraço.